Pedro tem 9 anos e uma síndrome rara, descoberta aos 12 meses de vida, que compromete a fala e os movimentos do corpo. Pedro nasceu bem, aparentemente normal, se desenvolveu, atingiu todas as bases de desenvolvimento de cada trimestre e com quase um ano ele começou a dormir muito, ficar quietinho, com dificuldade de alimentar, muito irritado e a gente procurou o neurologista e aí sem respostas e com exames na mão nós fizemos uma peregrinação pelo Brasil todo ele fez mais de 3 mil tipos de exames e quando a gente retornou para Uberlândia, uma médica daqui que estava para o Canadá fazendo doutorado pegou o caso para estudar, que é a doutora Nívia e aí descobriu que ele tinha uma síndrome genética raríssima uma síndrome que acomete principalmente o cérebro, que ela é autoimune, causa calcificações, causa tetraplegia grave e que o prognóstico dele é até 2 anos de vida. Carolina conta ainda que levou o filho em vários médicos até descobrir a doença. As dificuldades foram muitas até começar a participar de eventos e palestras sobre o assunto. A estimativa é de que 8% da população mundial é atingida por alguma doença rara. Atualmente são conhecidas 6 a 8 mil doenças com essas características. Para esclarecer mais as pessoas, foi criado o Dia Mundial das Doenças Raras, em 29 de fevereiro. A data é lembrada em mais de 60 países. O dia foi criado em 2008 e tem como objetivo principal a conscientização das pessoas sobre a existência dessas doenças e de como lidar com elas. A família sofre em vários aspectos. Inicialmente com não saber o que a criança tem, o que o meu filho tem. Então, essa lacuna de um diagnóstico, que pode demorar até uns 5 anos para se estabelecer um diagnóstico, e tem doenças que são tão raras que a gente nem consegue, nem conhece exatamente o que é. Então, é um sofrimento muito grande inicial. Uma vez que você tem um diagnóstico, é um sofrimento saber o que é aquilo. Muitas vezes é uma doença degenerativa, uma doença que progride, que peora com o tempo. Então, lidar com isso não é fácil. Nós temos casais que às vezes não conseguem superar isso, tem um fator genético muitas vezes envolvido. Então, a separação de casais também é algo comum. Então, é importante que tenha um apoio sim psicológico. Na Câmara Municipal de Uberlândia, o Dia Mundial das Doenças Raras foi lembrado no final da semana passada. Palestras e programação diversificada chamaram a atenção dos presentes. É importante a gente alertar, tanto os profissionais da área de saúde, quanto aqueles que trabalham com essa população nas escolas, nos diversos lugares que a pessoa frequenta, para ficarmos atentos quanto à possibilidade do diagnóstico, que às vezes ainda não foi estabelecido, para tentar o melhor manejo possível. Então, às vezes não tem um tratamento de cura, mas pode ter um tratamento que melhore a qualidade de vida, que melhore as condições dessa pessoa, e que possa também incluí-la melhor na sociedade.